Olá pessoal, hoje eu trouxe esse detergente aqui para vocês, é um detergente bem simples de ser feito ele vai dar um alto brilho nos metais, principalmente no alumínio, você consegue fazer com os produtos que você tem na sua casa e a economia dele é muito boa. A gente vai fazer aqui uma quantidade para 3,5 litros, então quero que vocês vejam aí passo a passo sem pular nenhuma parte do vídeo, ok? Quem ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilhe aí nas redes sociais. Pessoal, então o que a gente vai usar para fazer o nosso detergente em alto brilho? Esse detergente vai deixar um alto brilho nos metais, principalmente no alumínio. Então a gente vai precisar de 2 litros de detergente, 4 detergentes, você pode utilizar qualquer um, eu preferi utilizar esse verde que eu tenho aqui, você vai precisar ainda de 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio, você vai precisar de 2 colheres de chá de açúcar e 1 colher de chá de óleo de cozinha. Colher de chá é essa pequena aqui, tem a colher mais pequena que é essa daqui, que é a colher de café. Então essa daqui é um pouquinho maior que ela, é a colher de chá, ok? Daí tem a colher de sobremesa que é maior e a de sopa que é a maior que tem. Então você vai utilizar 2 colheres de chá de açúcar e 1 colher de chá de óleo. É esse óleo de cozinha e o açúcar que vai ajudar a dar o brilho nas panelas, ok? É a mesma reação que ocorre quando você faz aquela pasta para brilho de alumínio, que você adiciona os dois produtos. Nesse caso a gente vai fazer um detergente, um produto líquido, que vai dar o mesmo efeito do que a pasta para brilho de alumínio, ok? Pessoal, só mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Depois a gente vai utilizar água, a gente vai utilizar 1,5 litro de água, ok? Então além de a gente fazer um detergente alto brilho, a gente vai aumentar a quantidade de detergente que a gente tem. Pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é diluir o bicarbonato de sódio e vamos diluir também o açúcar. Como eu disse, vai 1,5 litro de água. Aqui no becker eu coloquei meio litro, então aqui tem meio litro de água e depois no balde a gente coloca mais 1 litro de água perfazendo 1,5 litro, ok? Então a gente vai primeiro diluir aqui o bicarbonato, uma colher de sopa. E aqui, já separado, eu tenho duas colheres de chá de açúcar. A gente dilui os dois produtos aqui dentro, que basicamente já está diluído. Então agora a gente acrescenta os demais produtos. Pessoal, então agora vamos colocar os demais produtos. Aqui eu já tenho a solução pronta. Vocês viram que ainda eu não coloquei o óleo, vou colocar agora. É, justamente para ele não separar na água. Então eu coloco aqui uma colher de chá do óleo. Esse óleo aqui, juntamente com o açúcar, que vai dar o alto brilho. Então aqui uma colher de chá. Então agora a gente coloca os detergentes. Então são 4 detergentes, você pode colocar qualquer um aí. Então eu peço, pessoal, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toda semana eu estou postando novos vídeos. São vídeos que realmente funcionam aí na sua casa e que são bem fáceis de você fazer, ok? Quem puder também acessa nosso site de fórmulas, sófórmulas.com Lá tem uma variedade de fórmulas grátis. Então aqui já estão os 4 detergentes. Então vamos só misturar um pouco aqui para misturar com aquele óleo que a gente tinha colocado no início. Pessoal, essa receita aqui, ela é inspirada numa das fórmulas que eu tenho aqui nas minhas apostilas. Então eu resolvi tirar ela e colocar aqui para ensinar vocês a fazerem, ok? Pessoal, caso eu queira, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, eu fiz esses dias esse detergente. Ele é bem simples também de ser feito. Ele é bem eficiente e bem econômico. Caso eu queira, aqui embaixo na descrição tem o link que leva vocês para fazer esse detergente aqui, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar um litro de água que falta e vamos adicionar também o nosso meio litro da solução com açúcar e o bicarbonato de sódio, ok? Então colocamos aqui um litro de água. Misturamos um pouco. Pessoal, então depois de ter misturado um pouco a água aqui com o detergente, agora a gente coloca a nossa solução do bicarbonato e o açúcar. Então o bicarbonato aqui vai ajudar a engrossar um pouco com esse detergente. Já o açúcar vai ajudar a dar o brilho juntamente com o óleo. Bom, aqui basicamente ele já está pronto. Então agora a gente vai embalar ele e mostrar o resultado final para vocês. Pessoal, então eu vou começar a embalar aqui ele. Olha só que espetáculo que ficou esse detergente. Ele ficou muito bom mesmo. Então a gente fez aqui uma quantidade para 3,5 litros. Utilizando 2 litros de detergente. Pessoal, então eu já estou aqui com os 7 frascos de detergente embalado para fazer nos 3,5 litros. Só que eu não tinha como mostrar o produto sem fazer o teste final para vocês para vocês verem como realmente dá o brilho. Então vamos simular aqui a lavagem de uma tampa. Estou com uma tampa aqui de alumínio. Vamos fazer a limpeza dela então. Você pode ver que espuma bastante. Então realmente o produto já está espumando. Então agora vamos só fazer a limpeza. Agora vamos enxaguar. Então agora o resultado final dela. Você pode ver que ele dá um alto brilho. Esse brilho aqui persiste mesmo depois de seco. Vocês vão ver que ele vai continuar dando brilho. Então vocês viram que é bem simples fazer esse detergente aqui para dar alto brilho nos metais principalmente dos alumínios. Então eu peço pessoal ainda para quem não for inscrito se inscreva. Deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Ok? Então obrigado a todos e até a próxima. Pessoal, só não esqueça de entrar aqui embaixo no link no primeiro comentário e veja como que faz esse detergente aqui. Ok? Pessoal, olha só o detergente de louça que eu vou ensinar vocês a fazerem. É o mesmo que tem no mercado. Você vai fazer ele em 3 minutos com os produtos que você tem aí na sua casa. Ok? Então veja a partir de agora o nosso vídeo passo a passo como fazer esse maravilhoso detergente para louça. Hoje eu quero ensinar vocês a fazer esse sabão líquido aqui. É um sabão líquido de minuto. Você faz em um pouquinho mais de 1 minuto você já faz ele. É bem rápido de ser feito. É bem simples. E você pode fazer com os produtos que tem aí na sua casa. Música Legenda Adriana Zanotto